Já está! Olha! Tom! Thomas Sawyer! Sim! O que é que tu estás a esconder? Mostra-me! O que é que tu estás a esconder? O que é que tu estás a esconder? O que é que tu estás a esconder? Calados! O que é que tu estás a esconder? O que é que tu estás a esconder? O que é que tu estás a esconder?